Fala visionários, você está com Patrícia Dias, mentora de carreira, treinadora cognitiva, comportamental e palestrante. Estamos mais um dia aqui para que a gente consiga resolver juntos aqueles probleminhas desagradáveis no trabalho que faz com que você voe baixo quando não, taxiando, fazendo com que você não seja quem nasceu para ser. Então, vambora? Tem muita coisa aqui hoje. Bora! Você sabia que ser o alvo de fofoca ou fazer fofoca faz com que você seja sequestrado o tempo todo? Tudo o que está em você é sequestrado. Sabia disso? Seus sonhos, seus resultados, seu brilho. Quer entender isso? Então fica aqui. Como assim sequestrado? Deixa eu entender. Não entendi. Vou te dar um exemplo muito clássico que acontece. Quando nós estamos no ambiente de trabalho, é natural, muito natural, que a gente não goste exatamente de todo mundo da mesma maneira. Tem pessoas que até você quer gostar. E tem pessoas que fazem questão de você não gostar delas, porque elas são extremamente, assim, chatas. Fazem questão de serem inconvenientes ou até mesmo ela repele com o comportamental dela qualquer pessoa que possa chegar perto. Porque na cabeça dela, ela já está ali, ela já está trabalhando, ela já está desempenhando e muito bem, obrigada. Acontece que isso é muito comum e, no entanto, você passa a pegar uma certa, digamos assim, birra dessa pessoa. Ou tem aqueles casos que as pessoas não gostam de você e fica fazendo aquele motim. Você se sente extremamente aquado e você, então, vai querer conversar com outra pessoa. Aí você vai escolher alguém para falar. Só que esse alguém pode não ser, assim, tão confiável. Ele se apresenta confiável, mas ele pode não ser uma pessoa confiável. Só que você está lá, você está junto, você está perto e você quer conversar, porque você precisa desabafar, você precisa falar com alguém. E aí essa pessoa com a qual você desabafou foi e falou de você e foi falar que falou de outra pessoa. E vira aquele inferno dentro das empresas. E você que acorda, riu, ali, mais fraca, ela arrebentou. Claro, porque você simplesmente confiou demais. Um outro ponto muito interessante também é quando você realmente está inflamado com alguma coisa e você simplesmente vai lá e quer conversar com alguém sobre aquela pessoa, sobre o seu chefe, porque isso está te fazendo muito, muito, muito mal. Acontece que isso vira um vício. Todo dia você vai falar daquela pessoa para aquela outra pessoa. E aí você vai com absoluta certeza encontrar outras pessoas que também vão ajudar você a falar daquela outra pessoa. Porque aquele chefe ou aquela colega de trabalho provavelmente não só tratou você assim, de maneira chata. De repente ela também tratou outras pessoas. Então aquele grupo de pessoas que também pensa igual daquela outra pessoa também vai se juntar e vai falar. Acontece que nesse meio tempo você está sendo sugado energeticamente falando. Você está sendo sugado na sua criatividade, porque neste momento você não consegue desempenhar o seu papel. Você pode até ter muitos resultados em cima do que você faz. Acontece que com o passar das horas, dos minutos, falando o tempo todo daquela pessoa, tira de você o melhor de você. Você sabia disso? Você deixa de ser criativo. Esse brilho todo, esse sorriso, essa pessoa bacana que você é, ele é ofuscado. Não só porque simplesmente você falou de alguém, mas porque este alguém está mostrando a você mesmo o quanto você está inflamado. E quando a gente está inflamado, quando a gente fica irritado com alguém, quando a gente fica a pé da vida com alguém, a gente passa a focar o tempo todo do nosso rico e precioso tempo para esta pessoa. E tudo o que ela faz irrita. E tudo o que ela faz fica em evidência. E tudo o que ela faz mexe comigo. Indiretamente ou diretamente. Então você passa a ser uma pessoa que está, digamos assim, entrando na mesma vibe que aquela outra pessoa que você não gosta porque você fala tanto dela, você critica tanto, simplesmente porque você não está legal e você acaba se tornando igual. Agora, se você é o alvo da fofoca, se você é a pessoa que todo mundo está em cima de você o tempo todo, se todo mundo fala de você o tempo inteiro e te massacra por conta disso, se você trabalha com aquela sensação de que está sendo desprezado, que a pessoa não está nem aí para você, cara, pensa, que coisa horrível. Que coisa horrível é você trabalhar o tempo todo desempenhando o seu papel, querendo apenas o seu rico dinheiro e fazendo com que você realmente tenha destaque porque todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer fazer o seu próprio trabalho. E no entanto, você encontra um grupo de pessoas que simplesmente não gostam de você. E por que a pessoa não gosta de você? Por N motivos. A pessoa não gosta de você simplesmente porque você pode estar dando um excelente resultado, porque você pode estar brilhando, principalmente aquelas pessoas que acabam de entrar no trabalho agora. É óbvio e naturalmente que você vai entrar com gás, você vai entrar querendo entender como funciona o processo da empresa, você vai entrar dando ideias, você vai entrar querendo conhecer as pessoas. Isso dá um brilho natural. E no entanto, como você fica sem graça às vezes de dizer não, você com o passar do tempo, e para não ser o alvo de fofoca, acaba entrando naquele grupo seleto de pessoas que também fala de outras pessoas. E às vezes isso não está na sua essência. Mas você está fazendo isso para que a sua vida, pensando você, que a sua vida seja um pouco mais leve, que a sua vida seja um pouco melhor. E que você consiga ter as pessoas mais próximas de você. Mas eu te garanto, você não tem essas pessoas próximas de você, muito pelo contrário. As pessoas que você poderiam ter próximas de você, elas se afastam de você. Que são as pessoas do grupo que realmente quer dar resultado. Porque por mais que nós possamos não gostar de uma determinada situação, por mais que nós possamos não gostar de uma determinada empresa, sempre nós queremos ser bem reconhecidos. É muito gostoso quando a gente faz alguma coisa legal e a gente é reconhecido por isso. É muito bom quando a empresa, ou um colega, ou um chefe, reconhece o que nós estamos fazendo. Acontece que esse tipo de situação, esse tipo de fofoca, falar de pessoas o tempo todo, mesmo que nós possamos estar dentro da nossa razão, isso foge total do eixo do equilíbrio do que nós estamos. Fazendo com que a gente comece a voar baixo, 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 até a gente parar. Porque a gente perde o brilho. Porque nós somos sequestrados o tempo inteiro. Então veja o que eu acabei de dizer a você. Seja você o alvo da fofoca. Seja você a pessoa inflamada que de repente está falando de alguém porque precisa desabafar. Você está sem perceber o tempo todo sendo sequestrado. A sua pessoa, a sua criatividade, o seu comportamento vai entregar isso. Com isso você vai perder o brilho nos olhos. Com isso você vai ficar doente. Porque você vai estar em contato diretamente com tristezas, com mágoas, com chateações. E esses sentimentos o dia inteiro adoece. E você, quando menos esperar, já nem sabe mais quem é você. Já nem sabe mais quem são as pessoas. Já perdeu até a noção se de repente é essa empresa mesmo que você quer trabalhar. Já perdeu a noção do cargo que você desempenha. E se duvidar, nem sabe se de fato é a profissão certa para a sua vida. E no entanto, tudo isso começou com insatisfações. Com fofocas. Com pessoas o tempo todo tentando tirar você do eixo central. Ou até mesmo você sem perceber fazendo isso consigo próprio. Deu para entender? Fez sentido para você esse vídeo? Se fez curta, comente e compartilhe. Quarta-feira eu vou fazer uma live falando sobre métodos de como lidar com situações desafiadoras, difíceis dentro do ambiente de trabalho. Eu vou trazer tópicos que podem ajudar você a se livrar de grande parte de situações difíceis que você vive. Trazendo brilho nos seus olhos, fazendo com que você realmente seja quem nasceu para ser. A pessoa que nasceu para voar. E voar alto. Curta esse vídeo, compartilhe ele se você souber que mais pessoas passem por essa situação. Comente aqui, o seu comentário para mim é extremamente relevante. Eu quero ouvir de você. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.